Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, esse programa aqui vai sempre ao ar nesses dias. Eu começo, nesses meses que acontecem agora, nós estamos fazendo um trabalho um pouquinho diferente. Estamos dando aos advogados, às pessoas que participam desse programa, a oportunidade de fazer aquilo que eles sempre reclamam aqui. Puxa vida, nesse assunto, eu poderia falar a manhã inteira, o dia inteiro, a tarde inteira, precisaria um programa inteiro para responder a isso. Mas hoje nós vamos responder sobre o direito do trabalho e a rescisão do contrato de trabalho. E eu vou falar aqui com o doutor Paulo Dias, que vai responder a tudo isso. Tudo bem, doutor Paulo? Tudo bem, Machado. Um abração para o pessoal de casa. Sempre um prazer estar aqui, Machado. Doutor Paulo, o programa de hoje vai falar sobre a rescisão do contrato de trabalho que ocorre quando se encerra a relação de trabalho entre o patrão e o empregado. Essa decisão pode se dar de diversas maneiras, de diversas formas. Por isso, ambas as partes devem ficar atentas às etapas e direitos trabalhistas envolvidos nesse processo. Doutor Paulo, eu vou lhe perguntar assim, para que o senhor fale o tempo que o senhor quiser, sobre quais as modalidades de rescisão de contratos de trabalho e quais são os direitos dos trabalhadores. Quais, doutor Paulo? Pois é, Machado. Quando o trabalhador, ele entra, ele é admitido por uma empresa, o que se quer é que a relação de trabalho, ela seja a mais duradoura possível. Mas, enfim, acontecem fatores que fazem com que as pessoas saiam das empresas. Então, existem algumas formas de fazer essa resilição contratual, que é o pedido de demissão, o trabalhador pode ser despedido sem justa causa, por justa causa, e a própria reforma trabalhista trouxe uma nova modalidade, que é aquela rescisão por mútuo acordo. Como funciona cada uma? Talvez seja uma das dúvidas mais recorrentes em que os clientes nos perguntam. Pedido de demissão. O pedido de demissão é uma situação em que o trabalhador, ele não quer mais continuar na relação de emprego. O nome é pedido, mas o trabalhador não precisa pedir nada para ninguém. O nome é pedido de demissão, mas ele faz um comunicado para a empresa que ele não quer mais continuar com a relação trabalhista. Então, o pedido de demissão, ele tem que ser formalizado, ele tem que ser por escrito, em que o trabalhador coloca o próprio punho, de forma muito espontânea. Eu, fulano de tal, por motivos particulares, não tenho mais o desejo de permanecer na empresa a partir da data de tal. E aconselhamos sempre, solicita para a empresa se ela lhe libera do cumprimento do aviso prévio ou pagamento do aviso prévio. Que a empresa pode liberar ou não. Mas como funciona isso? A parte que não quer mais seguir na relação, ela tem que dar um aviso prévio, ou seja, tem que avisar previamente o outro lado, para que o outro lado ou consiga um novo funcionário, que é o caso da empresa, ou o trabalhador consiga um novo emprego. Então, esse aviso prévio, ou ele é cumprido ou ele é pago. O trabalhador que pede, que busca a sua saída, ele tem que dar para a empresa esses 30 dias trabalhados ou esse valor é descontado da sua rescisão. Ele recebe o saldo dos dias trabalhados, décimo terceiro proporcional, férias acrescidas de um terço, tanto proporcionais quanto as vencidas. E ele não pode sacar o FGTS, ele não pode movimentar a conta do FGTS e também não recebe nem a multa do FGTS, quanto menos o seguro-desemprego. Por quê? Porque esse trabalhador deu causa à sua saída. E o seguro-desemprego é uma verba previdenciária que visa garantir a subsistência mínima do trabalhador. Existe aquela dispensa normal, que é a dispensa sem justa causa, que todos conhecemos, em que o trabalhador ganha, nas suas verbas rescisórias, saldo de salário, décimo terceiro aos meses trabalhados, férias com um terço, as vencidas e proporcionais, ganha o seu FGTS mais a multa de 40% do FGTS e o seguro-desemprego. Existe ainda uma outra que é dispensa por justa causa, quando o trabalhador comete uma falta grave e essa falta grave, ela faz com que o trabalhador saia com o mínimo do mínimo, os dias trabalhados, férias vencidas ou proporcionais acrescidas de um terço. Quando esse trabalhador, ele sofre, Machado, algum tipo de falta grave por parte da empresa, ele pode pleitear na justiça a chamada rescisão indireta, que é a justa causa que o trabalhador emprega na empresa. E, por último, nós temos a rescisão por um outro acordo, que é o artigo 484A da CLT, em que ocorre um certo acordo entre patrão e empregado, antes da reforma trabalhista era proibido. E esse acordo, ele permite que o trabalhador saia, um sistema híbrido, como se fosse um meio termo entre pedido de demissão e a sua dispensa. Ele tem direito a metade do aviso prévio, pode movimentar até 80% do FGTS, a sua rescisão ele recebe normal. Então, é um sistema híbrido. E não ganha seguro-desemprego, porque ele deu causa a sua saída. Doutor Paulo, eu gostaria de saber, mudou tanto a justiça do trabalho, as relações trabalhistas, essas coisas todas aí. Quanto tempo a empresa tem para pagar as verbas da rescisão do contrato de trabalho, doutor Paulo? Gente, é bem simples. Até 10 dias da saída do trabalhador. Independentemente do tipo de rescisão, que é o que nós falamos anteriormente. Até 10 dias. Até 10 dias para a empresa pagar, aí não são dias úteis, são dias corridos. Para a empresa pagar a rescisão, dar baixa na carteira do trabalhador, porque o trabalhador está desempregado, e liberar as guias de FGTS seguro-desemprego. Sob pena de pagar uma multa do artigo 477 da CLT, equivalente a um salário da remuneração do trabalhador. Que coisa, né? É bom o senhor prestar bem atenção, a senhora prestar bastante atenção, porque o doutor Paulo está falando aqui sobre a rescisão do contrato de trabalho. E isso é uma coisa muito importante, porque, lamentavelmente, alguém vai sofrer sobre isso em algum momento. Pronto. Aqui, a pergunta é a seguinte, é de um patrão que diz assim, ó, acabo de comunicar a meu funcionário de seu aviso prévio. É possível desistir desse aviso prévio e manter o funcionário empregado? Sim, é possível sim, desde que o outro lado queira. Se o outro lado, nesse período de cumprimento do aviso prévio, se o outro lado concordar, essa despedida, ela é cancelada e o contrato segue normalmente como se não tivesse ocorrido nada. Desde que haja o aceite do outro lado. Isso serve para um lado e serve para o outro. Se o pedido de demissão, se a empresa aceitar, está tudo certo. Esse é o único requisito. Excelente pergunta. Isso acontece, Machado. Então, o que ocorre? Para que se considere abandono de emprego, o primeiro requisito objetivo é que haja a falta injustificada por mais de 30 dias. Para isso, a empresa tem que comunicar por escrito, ela tem que fazer prova. Então, mande um AR, uma correspondência solicitando que esse funcionário compareça à empresa, de preferência por escrito, pelo correio, com aviso de recebimento. É aquela correspondência em que o recebedor, quem recebeu a comunicação, ele assina dando o ciente que ele recebeu. Com essa prova de que existe o comunicado que houve ao abandono de emprego, a empresa pode dispensar esse funcionário por justa causa. Quando nós falamos em 30 dias, 30 dias é o que é mais comumente na própria jurisprudência. Só que assim, o que é abandono de emprego? É muito relativo, Machado, porque daqui a pouco esse trabalhador, ele foi viajar lá para os Estados Unidos, manda um monte de imagens, fotos lá curtindo, fazendo assim, uhul, minha nova vida, vou morar aqui. Ou seja, existe uma comunicação pública de que essa pessoa não deseja mais voltar. Nesse caso, também é possível que a empresa pleiteie o abandono de emprego, com a justa causa, conseguindo se livrar dessa relação trabalhista. Essa pergunta aqui provavelmente seja feita por um dono de empresa ou coisa parecida. Posso entrar em um consenso com o empregado sobre a demissão para chegarmos num meio termo? Pode, doutor Paulo? Pode. Desde que haja concordância por escrito do empregado. Não ameaça. Isso acontece muito frequentemente. Pode haver consenso entre trabalhador e empresa, para que ambos acabem com a relação pagando a metade das verbas? Sim. Que é aquela modalidade que eu expliquei anteriormente. É a rescisão por mútuo acordo. Artigo 484-A da CLT. Nesse caso, a metade do aviso prévio é paga para o trabalhador. 80% do fundo de garantia o trabalhador pode usufruir. A multa dos 40% pela metade, 20%. Ou seja, a condição é benéfica para a empresa e também para o trabalhador. Mas não pode haver, sob hipótese alguma, ameaça. Não, se tu não aceitar, eu te demito por justa causa. E isso acontece. Ou o empregador perseguir o empregado. Isso não pode. Tem que ser por escrito, formalizado, e aí a justiça aceita. Doutor Paulo Dias, nosso assunto está muito bom hoje e, como sempre, e nós vamos tratar de fazer um intervalo. Mas ele é um intervalo bem pequenininho. Eu sou o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje estou tratando num programa especial sobre a rescisão do contrato de trabalho. Estou conversando aqui com o doutor Paulo Dias. que é um... Falando nisso, doutor Paulo Dias, como é que está a aba? Machado, a Associação Brasileira de Advogados tem muitos projetos agora para 2023. Inclusive, nós temos a Comissão de Direito do Trabalho da Associação Brasileira de Advogados do Rio Grande do Sul e criamos a Comissão Nacional de Direito Processual do Trabalho, na qual eu sou coordenador de relações institucionais, lidando com a OAB, com outras associações trabalhistas. Então, nós temos muitos projetos esse ano para fazer cursos, palestras, aperfeiçoamentos com desembargadores, com ministros do Tribunal Superior do Trabalho e advogados renomados para que a advocacia seja capacitada cada vez mais. Aí, o doutor Paulo é um dos coordenadores da ABA aqui no Rio Grande do Sul nessa área do Direito do Trabalho. Falando nisso, doutor Paulo, eu tenho que fazer uma pergunta aqui para o senhor que eu acho essa pergunta extremamente importante. Como funciona a rescisão de contrato de trabalho no período de experiência? Muito interessante mesmo, Machado. Porque hoje, nós, pós pandemia, nós encontramos um cenário no mercado de trabalho com muitos trabalhadores em período de experiência. As pessoas antigamente, elas duravam muito mais tempo numa relação de emprego e hoje nós vemos relações de emprego muito mais curtas. E muitos estão no período de experiência. O que é o período de experiência? É um período em que trabalhador e empresa se experimentam para ver se vai dar certo a relação de trabalho, entre ambos. Para ver se o trabalhador se adapta ou se a empresa quer aquela mão de obra de forma indeterminada na relação de emprego dentro da empresa. Bom, quando o trabalhador, ele é dispensado no período de experiência, o que ele recebe? O saldo dos dias trabalhados, férias proporcionais, aliás, perdão, décimo terceiro proporcional, férias acrescidas de um terço, recebe também o FGTS depositado. O que ele não recebe? Ele não recebe a multa do FGTS e não recebe também o aviso prévio. A não ser, Machado, que exista no contrato de experiência uma cláusula que se chama assecuratória, que é uma cláusula que visa assegurar que a pessoa desista ou que a empresa dispense o trabalhador de qualquer forma logo nesse período de experiência. Nesse caso, ele envolve o aviso prévio. Tanto do trabalhador que sai, quanto da empresa que demite o trabalhador. e esse aviso prévio é a metade do valor daquele período que faltaria para ser cumprido o contrato de experiência. Esse assunto aqui que eu vou tratar agora, doutor Paulo, que eu vou fazer a pergunta agora, é um assunto que deve ocorrer muito ou muito raramente, também não sei, mas acho que acontece muito seguidamente. Após o afastamento por doença do trabalho, por auxílio-doença, o empregado pode ser demitido no retorno ao trabalho? Pode ou não pode, doutor Paulo? Infelizmente pode, Machado. Pode? E isso também é uma dúvida recorrente. Olha, eu estava doente, fiquei afastado um período ali por doença, e retornei ao trabalho, mês seguinte fui para a rua. É possível, sim. Desde que a convenção coletiva da sua categoria profissional não garanta a estabilidade com um certo período, e desde que não seja um acidente de trabalho. Então, muitas vezes, o trabalhador sofre um acidente de trabalho, ou existem situações do ambiente de trabalho que acabem adoecendo o trabalhador, como, por exemplo, síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional, e se for constatado, através de um laudo que o psiquiatra vai emitir, que é o QD85, a empresa é obrigada a emitir a CATE, pelo Código Internacional de Doenças 11, que é a nova versão, e aí esse trabalhador tem, após o seu retorno, um ano de estabilidade. Fora isso, infelizmente, não há estabilidade. Porém, se a senhora não estiver bem de saúde no exame demissional, leve os laudos, leve a questão médica, para comprovar que ainda o senhor não está capacitado a ser desligado. Isso acontece muito seguidamente, doutor Paulo? Acontece. O último ato do desligamento de um funcionário, ele é o exame demissional. O exame demissional, ele atesta que aquele trabalhador, ele está apto, em termos de saúde, a conseguir um novo emprego. Se ele não tiver saúde para conseguir um novo emprego, ele não pode ser desligado. Aí existe a previdência social para isso. Quando eu digo que esse programa é interessante porque trata de coisas ligadas à nossa vida, é porque realmente é. O doutor Paulo está falando um assunto aqui que envolve, seguramente, a todos os trabalhadores do Rio Grande do Sul e do Brasil. Aqui tem uma pergunta, doutor Paulo, que eu tenho a impressão que o senhor já respondeu, mas em todo caso eu vou perguntar. Como pagar as verbas recisórias a empregado que sumiu? É aquele que estava lá nos Estados Unidos que botou as fotos aqui direitinho. Perfeito. Bom, nesse caso, quando o trabalhador sumir, a empresa tem que se proteger. De que forma? A empresa entra com uma ação trabalhista na Justiça do Trabalho, a chamada ação de consignação em pagamento. Então, a empresa calcula as verbas recisórias do trabalhador e consigna esse valor na Justiça. Ela faz um depósito judicial e aí a empresa fica livre de uma eventual demanda trabalhista cobrando essas verbas da empresa. Aqui diz o seguinte, doutor Paulo, eu quero sair da empresa e a mesma não concorda em me dar os meus direitos. Se eu entrar com uma ação na Justiça, com rescisão indireta, a empresa é obrigada a me demitir? É ou não? Excelente pergunta. Não, a empresa não é obrigada a me demitir. E veja bem, quando nós explicamos no início as modalidades da rescisão contratual, a empresa não é obrigada a dispensar os seus funcionários pagando todas as verbas. O funcionário que não quer mais continuar na relação de trabalho, ele peça demissão. Claro. Isso, mas é possível, pô, trabalhei tantos anos. O funcionário que não está contente com a sua relação de emprego, ele vai lá para o seu patrão, ele vai lá para o seu patrão e diga, olha, foi bom enquanto durou, peça demissão. Pode também propor aquela rescisão por mútuo acordo, que a empresa não é obrigada a aceitar. Agora, entrar com uma rescisão indireta somente porque a empresa não quer dispensar, com certeza, se esse é o único motivo, não tem cabimento nesse tipo de ação. A rescisão indireta é uma ação que visa que, através da justiça do trabalho, o juiz declare que houve falta grave por parte da empresa. O que é uma falta grave por parte da empresa? Não pagar salários. O salário, ele tem cunha alimentar, então, a empresa que não paga os salários, o trabalhador tem que buscar a rescisão indireta, porque é uma falta muito grave. Exigir do trabalhador um serviço muito acima das suas capacidades, na qual ele não foi contratado. Perseguições, assédio moral devidamente comprovado. Então, existe um rol de situações em que a empresa pode sofrer uma ação de rescisão indireta, mas não por esse motivo. Não havendo o interesse do empregado para trabalhar durante o aviso prévio, na circunstância de rescisão por conta do próprio trabalhador, haverá algum desconto no salário ou não? Com certeza. O trabalhador que pede demissão, o trabalhador tem que dar aviso prévio para a empresa. Nesse aviso prévio, ele tem que cumprir esse aviso prévio ou o valor é descontado, o salário do trabalhador na hora da rescisão. Se esse trabalhador trabalhou 15 dias, os outros 15 dias serão descontados. Com certeza. Se não, ele trabalha 30 dias lá e... E não há esse desconto. Não há esse desconto. Não haverá desconto nenhum. Nenhum. O que fazer... Desculpe. O que fazer quando o trabalhador não quer cumprir com as suas obrigações no cumprimento do aviso prévio? Machado, essa questão é uma questão importante e uma questão que deve ser muito observada para aquele trabalhador que foi dispensado e tem mágoa da empresa. O aviso prévio, ele integra o contrato de trabalho para todos os fins. Vamos traduzir isso. A empresa dispensou o seu trabalhador. Esse trabalhador, ele vai cumprir o aviso prévio durante os 30 dias e vai receber toda a indenização. Porém, nesses 30 dias, mesmo a pessoa sabendo que ela não vai ficar na empresa, a pessoa deve honrar os seus compromissos com a empresa tal como se nada estivesse acontecendo. Deve chegar no horário, deve respeitar os seus colegas, os seus superiores. E daqui a pouco a pessoa... Não adianta a pessoa brigar ou faltar ao serviço. Se ela faltar reiteradamente ao serviço, agir com agressividade e descumprir as normas da empresa, ela pode ser, sim, dispensada por justa causa. Mas ela foi dispensada sem justa causa? Sim. Mas como o cumprimento do aviso prévio ele integra todo o período do contrato de trabalho, até, por exemplo, se você tiver plano de saúde durante o aviso prévio, o plano de saúde vale, porque o contrato de trabalho ainda não se encerrou. Então, se houver falta grave do empregado, pode ser convertido em despedida por justa causa. E aí a situação é dramática, não é, Machado? Me digam uma coisa, doutor Paulo, e essa história de que o trabalhador tem uma hora ou tem mais durante o aviso prévio, isso pode ser, isso é verdade ou não? Com certeza. O que ocorre? O trabalhador pode, no período do aviso prévio, a empresa ou dispensou, ele tem duas horas por dia para poder trabalhar a menos, para poder tentar conseguir um novo emprego, ou ele trabalha todos os dias e uma semana antes do termo do aviso prévio, ele é liberado para tentar conseguir um novo emprego. Quer dizer que isso aí é verdade também? Sim, isso é verdade. Isso é um direito que o funcionário tem? Tem, para que ele possa arrumar um novo emprego. Porque, imagina que se passe em 30 dias, depois, e ele é desempregado, depois que ele vai tentar conseguir um novo emprego. Então, é uma chance para que esse trabalhador possa oferir um novo emprego durante aquele período. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta e que hoje tratou aqui com o Dr. Paulo Dias de rescisão do contrato de trabalho. Queremos agradecer muito ao Dr. Paulo e lembrar a vocês que estarei de volta amanhã. Vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Legenda Adriana Zanotto